Música Eu estou preocupado, ele que viaja na maionese Como eu falei para você, presentes para todos os gostos Aqui a molecada ia ficar Como eu falei para você, aqui tem para diversas idades e todos os gostos Aqui são os utilitários que também estão Ó, para você que tem Ó, para você que tem E tem mais, agora nós vamos para uma chana Uma chaninha novinha Uma chaninha novinha Luar Quer mais uma? Quer mais uma? A comida fica muito mais gostosa Não gostei, enrolei muito Você saborear, também não gostei Dá aquele saborzinho a mais no... É, tá bom, né? Além do... Opa, vem cá, vem cá Vem cá, vem cá Vem cá, vem cá E para você que saboreia... Seja muito bem... Ah, que loja que é? Aqui na Galeria PG, lova... Lova é dose, né? Eu vou lová-la a Deus, sempre Aqui tem também acessórios e informática O que que é isso? Atualização... Compendo em fé Todos os produtos... Podrutos é dose, né? Apaga, valendo essa Apaga, valendo essa O que que... Antigamente era lugar... Era... Era o quê? Vamos, vamos... É, era... Antigamente era... O Didio pode dar uma melhorada nisso? Pode, o lugar dele O maior dele é o revest... Esqueci O seu gosto O seu casamento O tema que você vai estar usando na fé... Ai, desculpa Agora fui eu E como que você está sentindo Realizando a quinta-feira de noivas? Bom, eu estou me sentindo feliz Porque agora a gente já está... Não, não, não Entendeu? Entendeu? Adivinha Ah, você dançou Porque a gente... Ah, ah Erro Falei que eu tinha falado Ficou muito bacana Brincadeira Brincadeira Porque a gente Pensa, a gente organiza essa festa E eu não de novo E um agradecimento especial a quem? Ao Fundo Social de Solidariedade De novo Não era pra mim Era pra ele Time to click Endereço Não tem endereço A sua foto fica assim Pra sua festa Pra você contratar Não Pode crer, vizá Pode crer, vizá Pode crer, vizá Pode crer, vizá Tchau, tchau Certo! Tudo é E aí Tchau, tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri